Fala pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma aula rápida sobre acento diferencial na reforma ortográfica. Muita gente, muita gente mesmo fica com dúvida, né? Porque alguns acentos saíram, mas outros continuaram. Então, a gente vai acabar com todas as suas dúvidas hoje aqui com... Vou te ensinar vários macetes para você nunca mais esquecer quem ficou com acento e quem perdeu esse acento. Então, vamos começar a falar com quem perdeu, né? Vamos começar pela notícia ruim, assim, pelas pessoas que perderam o que tinham, né? Então, o primeiro foi o para, né? Então, assim, antigamente o verbo parar, né? Quando você falava ele para, ele tinha acento, mas hoje não tem mais. Então, hoje ele é igual à preposição para. Então, só você lembrar aqui, ó. Verbo parar, sem acento, e um presente para vocês, que é essa aula que eu tô dando aqui, que também a preposição que não tinha acento continua sem acento. Então, essas duas palavras hoje são iguais. A segunda é pelo, né? Então, aqui, pelo de cachorro, desse orquizinho maravilhoso aqui, hoje é escrito sem acento, que é igual à preposição pelo. Ou seja, essa pessoa que está passando pelo portal também é sem acento. Então, pelo, a preposição pelo. E o substantivo pelo, hoje são escritos sem acento. Pera. Pera não era bem um acento diferencial, né? Apesar de que existe um vocábulo na nossa língua portuguesa, que é uma pedra, né? Que você pode, que chama pera também. E esse pera era sem acento, né? Já pera, fruta, tinha acento, mas não tem mais. Então, vamos gravar. Pera, a fruta, não tem mais acento. Polo, né? Então, camisa, polo, polo, norte, não tem mais acento também. Então, não... E a gente continua usando esse O aberto. A gente não passou a falar polo, porque tirou o acento. Então, continuamos falando polo. Então, sempre que você pode escrever camisa, polo, sem acento. Polo, norte, polo, sul, sem acento também. E agora, onde que o acento continua? Então, ó, aqui agora eu vou te dar uma dica matadora pra você nunca mais esquecer quem perdeu o acento e quem continua com o acento. Pra você saber quais são as palavras que continuam acentuadas, é só você lembrar dessa frase aqui. Pode pôr na forma. Ou seja, são essas três palavras aqui que continuam acentuadas. Então, pode, na terceira pessoa do singular do presente indicativo, por exemplo, ele pode continuar estudando português para melhorar a sua escrita. E pode, na terceira pessoa do singular, mas no pretérito perfeito, continua acentuado. Então, ele pode estudar português e por isso escreve melhor. Então, lembrar. Pode, no presente, sem acento. Pode, no passado, com acento. Por, né, de colocar, o verbo de colocar alguma coisa em algum lugar. Então, eu vou pôr esse slide na minha apresentação e por preposição não tem acento. Por verbo tem acento, por preposição não tem acento. Forma, forma de colocar bolo, continua acentuado, né? Já forma do verbo formar, então assim, ele forma palavras, ele forma este ano na universidade, não tem acento, da mesma forma que nunca teve, né? Mas forma de bolo não perdeu acento. Então, relembrando aqui, pode pôr na forma. Se você lembrar dessa frase, você vai lembrar todas as frases, você vai lembrar as três palavras que se mantiveram com, se mantiveram acentuadas depois da reforma ortográfica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida aula aqui sobre acento diferencial na reforma. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui. É isso, um grande abraço e até a próxima.